Temos alguns chamados drills, em que às vezes nem é preciso o uso da bola, mas sim movimentações em campo. Neste momento, acho que as equipas do Benfica treinam no campo da Alcabides, da emboscada. No momento para o Benfica existem só, salvo o erro, 20 marcadores destes. Portanto, ela está gravada com o emblema do Benfica. É um aspecto agressivo. Especialmente para nós. Exato. E portanto, esta foi uma das evoluções? Foi. Este foi o principal patrocinador, que é a DAE, a nível de material que nos...